Fala, Vigilante! Eu sou Marcos Oliveira, criador do site Vigilante Atento, um portal exclusivo de vagas de emprego para a Vigilante. Todos os dias, nós divulgamos vagas de emprego para ajudar os nossos irmãos de profissão que estão fora do mercado de trabalho. E se você é da Bahia e quer saber as vagas mais recentes que foram ofertadas em sua região, acesse agora o primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo. Lá você vai verificar as vagas mais recentes que foram ofertadas na Bahia. Então não perca tempo, acesse agora. Participe também dos nossos grupos de WhatsApp e Telegram. Lá você recebe vagas em primeira mão. Os links também estão aqui na descrição desse vídeo. Valeu, um grande abraço e fé na missão! Tchau!